Obrigado. 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 Bate, bate, dite. Bate, bate. 10. 8. Aneu. Nervous system. Foul. Aneu. 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 Vamos, 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 vamos. O primeiro pergunta é qual? Vamos, vamos. É isso aí. É? Vamos, vamos. O primeiro pergunta é com você. Nervous and Cicletary Sim, vamos lá, vamos lá O sistema de Watt O sistema de Skeletal Com os nutrientes que se transportam O sistema de Watt O sistema de Skeletal O sistema de Skeletal O sistema de Skeletal O sistema de Skeletton O sistema de Skeletton O sistema de Skeletton , , , , , , , Eu vou contar as coisas que você volta, são Apps de Alme. Sim ! Sem hora disso não me deixa verуб recognition. Não é uma crise sobre essa coisa. Eu uso essa communicação diferente de Syltura ou não, sombra o que é que ele hatte em Неut Kampf nessa parte, foi Eu sou um nervoso. Nervous. E aí, Yusuf? Eu sou a doutoração. Eu sou a doutoração. Eu sou a doutoração. A doutoração. Ok. E aí, eu sou a doutoração. Ok. Número 5, certo? Sim. Muscles of stomach and muscles of heart can be controlled by stomach and muscles of heart and nervous. Nervous system. Yalla, Alma? The nervous system depends on the nervous system and the nervous system. No. I am in the nervous system and the nervous system and the nervous system. It will be a little B. Little B and circulatory system. Ok. Boat or foods. Yalla, Yusuf? I am in the nervous system. Tch. Tch. Yalla, Yusuf? When you hear a clock alarm, your brain sends a signal to the muscles to move and look up the truth. The systems work in integrated way. Okay, the system works in integrated way. Okay, the system can digest food. That's not in the journal. The journal? The journal? The journal is 65. The journal? The journal. Are you doing a new job or a new job? A new job. Is it a new job? Is it a new job? No, it's a new job. Are you doing it? Are you doing it? I'm saying you're not wrong. Are you at number number? How many? Number four. 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 No, that's right. 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 Who is it? Muscles of heart are controlled by nervous system. True? True. Right. Alma? Alma? Me? Yeah. Oh, come on. You mind. Okay. 한 Oh! Yeah. Você é um poderoso. Mas você é um poderoso de seu corpo. Você é um poderoso que você é chamado doigne, mas quando você é muito bom? Você é doigneiro? Você é doigneiro de Deus. Você é o homem doeste hoje. Você é um poderoso? Você está comentei para dentro do seu corpo. Você tem uma! É um poderoso. Mas você é um poderoso para você. Eu falei, Yusuf, não é o que você quer dizer. Eu achei que eu sou o Yusuf, é o tempo eu e você só. Ok. Não, não é o que você quer dizer. Eu escrevi o número 5, você é 6. Sim, é 6, é sério. Você transformou o próprio corpo que encontrou em sua mão pela ajuda do sistema de silêncio. É verdade? É verdade. O sistema de silêncio... Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, é o número 1. Quando você se sente nervoso, tem uma interação entre o sistema de silêncio e o sistema nervoso. Ok. Vamos, Yusuf. Quando você se sente nervoso, your hands move away quickly due to the interaction between o sistema nervoso e o sistema nervoso. Muscles in your hands. Ok. Eu vou fazer isso. Quando você se sente nervoso, o que você sente a mensagem para o seu corpo? Muscles tossem a mensagem para o seu corpo. O corpo, ok. Você diz que você tem ... Você diz que você tem que te sentir delas ou coisa? Ou você tem que ver a mensagem? Você tem que ver a mensagem? Você disse que eu digo que eu não estava morrendo com o escritor. Eu vou fazer isso. Ok, eu acredito. Eu acredito que você disse que eu fiz dessaagem para você. Eu não estava me ver, mas eu não estava morrendo com a mensagem. Ok. Ou seja, eu não estava morrendo com a mensagem. O que é isso? É o que é o que a mamãe está fazendo. Vamos, Ayus. O que é importante entre A? É importante em qualquer situação de doença. O que é? Nós terminamos o corpo. Fizemos os músculos. Nervos. Número 4, Ayus. Número 4. 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 Número 5. 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 para enviar uma quantidade grande ou para enviar uma quantidade grande de sangue para os músculos para enfrentar a situação da perfeita para que você faça muito sangue para os músculos, você consegue fazer a situação da perfeita Ok Ok, você tem que, Yusuf? In the nervous system, in the nervous system Needs neutrinos Ok Ok To 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 make the To make the word To make the word To make the word To make the word To obtain energy and do its specific function To make it work To make the word 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 . OK, Almey? . . . . . . .